Vou apertar, mas não vou acender agora E eu quero rir O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração É, já pensou se o gato não tem um infarto malandro E morre no meu barracão Bezerra da Silva Ele era conhecido como o embaixador dos morros e favelas E também como a voz do morro A música que eu gravo chama-se A realidade brasileira de um povo sofrito e marginalizado Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou um temendo matagal Meu vizinho jogou Parém o enterro, gritaram os homens da lei Embora a gente... Parém o enterro, gritaram os homens da lei Este tipo do puxadrez José Bezerra da Silva nasceu em Recife, Pernambuco E 23 de fevereiro de 1927 De família pobre, seu pai era marinheiro e sua mãe dona de casa O pai foi embora quando Bezerra ainda era pequeno Ele até tentou seguir a carreira do pai, mas foi logo expulso da marinha Aos 15 anos, ele saiu do Recife escondido no navio cargueiro Para procurar o pai no Rio de Janeiro Ele dizia que estava fugindo da pobreza Ao encontrar o pai, não foi nada do que ele esperava Os dois não se deram bem E o pobre José ficou sozinho novamente Bom, dentro da lógica, eu acredito que eu tenha um pai e uma mãe Pelo menos só na hora do prazer Mas quando eu nasci, me jogaram para lá igual batata O curo começou a comer e... Na Cidade Maravilhosa, ele foi trabalhar na construção civil como pintor Como não tinha onde morar, dormia no trabalho mesmo Em 1949, ele foi morar no Morro do Cantagalo Como já era envolvido com a música desde criança e tocava percussão Logo entrou no bloco carnavalês com Nidos do Cantagalo tocando tamborim Em 1950, levado pelo seu amigo Doca, também morador do Cantagalo Ele virou ritmista na Rádio Clube do Brasil Com sua vida na boemia e malandragem Ele foi preso várias vezes e acabou ficando desempregado E um dia eu entrei em cano porque o cara falou que eu era muito feio Muito feio, Bezerra? Eu falei, não, bicho, eu tô com fome, coitado Fica com a cara feia Porque eu tô com fome, tu não fica bonito de jeito nenhum E como não conseguia emprego Passou sete anos vivendo como mendigo nas ruas de Copacabana Desesperado e desiludido Ele até tentou suicídio Mas logo foi acolhido num terreiro de Umbanda Lá no terreiro, ele descobriu que era médium E também que seu destino era a música Ele começou a carreira como músico e compositor Inclusive fez várias músicas para o Jackson do Pandeiro E usava o nome artístico de José Bezerra No começo da década de 1960 Ele foi músico tocando na orquestra da gravadora Copacabana Discos No final da mesma década Ele lançou um compacto já com um nome que o tornaria famoso Bezerra da Silva Ele também trabalhou por anos como trompetista na orquestra da Globo Seu primeiro LP foi lançado em 1975 O Rei do Coco Coco é um gênero musical típico das regiões norte e nordeste do Brasil No ano seguinte, ele lançou o volume 2 Mas foi a partir do terceiro disco Que ele se encontrou no samba e na fama Em 1995, junto com Moreira da Silva e Dick Rowe Ele lançou o disco Os Três Malandros em Concert Que era tipo uma paródia dos três tenores Em 46 anos de carreira Ele lançou 32 discos E teve vários, vários hits Eu separei alguns O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa Quase morreu do coração É, já pensou se o gato não tem um infarto malandro Que morre no meu barracão É melhor que você É estar bem comigo É ter muitos amigos É cantar e sorrir Meu vizinho jogou Uma semente no seu quintal De repente brotou Um tremendo matagal Meu vizinho jogou Quando a nossa mãe pátria Se livrar de quem não presta E o dinheiro do copo E render pra valer sem desaparecer A nossa renda bem distribuída Pra quem merecer Até filho de bacana Hoje em dia está roubando Sequestraram minha sogra Fiz peito pro sequestrador Você com revólver na mão É um bicho feroz Feroz E malandro é malandro Mané, mané Pode escrever Não tem flagrante Porque a fumaça Já subiu pra cuca Diz aí Eu não sou santo Se eu fosse santo Estava no altar Diz aí Malandrado Se gritar Pega ladrão Não fica O meu irmão Vou apertar Mas não vou acender Agora E eu quero ver Vou apertar Mas não vou acender Agora É se segura Malandro Pra fazer A cabeça De novo Aí, mané Ele também Sempre falava Dos seus compositores Onde você encontra Esses compositores Que você grava? Ah, a maioria Nas favelas Baixada Fluminense E tudo pobre Na realidade Financeiramente Tem também, né? E são pessoas Que No anonimato Quer dizer Fora do ar Ninguém sabe Quem é quem Mas os compositores Que gravam comigo Ninguém sabe Ninguém sabe Mandomblé O Bizerra Tinha um terreiro Ele era pai de santo Belpo Rocha Mas ele deixou a religião Porque ficou decepcionado Pois ele não conseguiu salvar Um dos filhos Da vida errada Que teve morte prematura Por que que o Bizerra Se converteu? Eu acho que o Bizerra Se converteu Derivado Do problema Que houve Com o filho dele Boa Porque a pior coisa Que tem Você Ter um filho novo Perder um filho Assim de bobeira Né? Querendo levar o filho Para melhor E o filho Ele estava No terreiro de macumba Aí Cadê? Cadê o pai de santo Que salvava o moleque? Não salvou nada Ele aí não acreditou Mais em nada Largou o terreiro de macumba Largou tudo Perdeu O terreiro Esse aí Era o Adesonilton Ele faleceu em 2016 E foi compositor De um dos maiores Sucessos do Bizerra Vou apertar Mas não vou acender Agora Eu quero ver Em 2002 Bizerra se converteu Ao Evangelho E se batizou Na Igreja Universal Virando um novo homem Que abaixo de Deus Só a minha esposa Pode provar Quer dizer Eu não saio de casa Para nada Não bebo Não fumo Fica lá sossegado Vou para lugar nenhum Ela também A minha mulher A mesma coisa também A gente não gosta de carnaval Não gosta de nada A gente não vai para lugar nenhum A gente ganha convite Para os filhos de escola De samba Não vai Você vai para onde? Bom, agora a gente vai para a igreja E eu estudo Minha vida é estudar Ele dizia Que não era o que a maioria Pensava E ninguém sabe disso A minha vida A minha vida Pensa que eu fui de maconha Que eu cheiro de cocaína Que eu gosto Eu bebo do Guaraná Só no Guaraná Entendeu? E eu começo a rir Eles pensam que eu sou um tremendo Entendeu? Em 2005 Foi lançado Seu primeiro e único disco gospel Que ele nem conseguiu ver Pois morreu antes do lançamento Irmão tenha fé Escute um conselho de paz e de luz Abra o teu coração Levante a cabeça e aceite Jesus Eu andava nas trevas E clamei por Jesus Encontrei a verdade Um caminho de luz Sim, eu vou morar Com Jesus eu vou morar Foi ele quem me escolheu E mandou eu te convidar Eu não sou dono do mundo Mas filho do dono do mundo Eu sou Em nome do Pai E do Espírito Santo Me sinto feliz Louvando o meu Senhor Em setembro de 2004 Ele foi internado Em uma clínica privada Do Rio de Janeiro Com pneumonia e efisema pulmonar E ficou por quase uma semana em coma Um mês depois Ele passou mal E foi internado novamente Com problemas pulmonares E faleceu em 17 de janeiro de 2005 Bezerra da Silva tinha 77 anos E deixou viúva e três filhos E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva E assim foi a vida de Bezerra da Silva Obrigado.